Fala galera, fala galera, antes de tudo já vai deixar vir o seu joinha, se inscrever no canal, que aqui eu tô num Roblox né, tô jogando Roblox, aí eu tô tentando passar desse bob aqui ó, esse bob longe com as quadradas, agora eu tô lá pra ajudar as bolas. Tá bom, você tá jogando o bob aqui, peraí, ela vai coçar, então ela vai coçar, assim ó, 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 tá fodando, zé bom, ó, sai meu tiozão, cai, sai meu tiozão, sai meu tiozão, calma aí, eu tô chegando. Tá né, eu vou ver. O que é isso? 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 O que é isso?